Eu tenho um outro superchat aqui, na linha do comentário, interagindo aqui com você, Rui, do Mauro Pernambucano. Ele diz, Rui, por que o pessoal está há 30 anos criticando a esquerda, segundo ele aqui? Por que o partido não cresce para mobilizar mais gente? Parece que não quer que cresça para ficar cobrando dos outros partidos. Diante das críticas que você faz, Rui, há também essa situação que parece que você está querendo dividir. É isso? O comentário aí é completamente ignorante da história da luta política da esquerda. Primeiro que não é o PCO que critica a esquerda, todo mundo se critica aí. Da maneira como esse cidadão fala, parece que a única pessoa que critica é o PCO e que o resto é uma igreja que fica lá rezando todo mundo junto. Isso é uma bobagem. Não sei de onde ele tirou essa ideia aí. Segundo, nós somos um partido marxista. Os marxistas, nós estamos aqui em 2020, desde 1820, mais ou menos, com Marx e Engels, eles vêm criticando Deus e todo mundo. Criticar é a essência do problema. Você não pode ter uma atividade revolucionária, quer dizer, transformadora, sem criticar. Quem não critica é um cordeirinho, aquela pessoa que fica lá falando amém, amém, amém. O que até é difícil, porque como é que você vai concordar com tudo? Não, não tem nada a ver. Outra coisa também que ele fala, visivelmente a pessoa que fala isso daí, contra o PCO, é que o partido não cresce. Não, o PCO cresce, sim. O PCO cresce. O PCO é um partido já, nessa altura, pequeno, mas já relativamente grande. Muita gente quer construir um partido de esquerda revolucionário. São centenas de grupos que eu conheço aí. Nenhum deles conseguiu o resultado do PCO. Eu diria, inclusive, que do ponto de vista dos partidos de extrema esquerda, nesse exato momento no Brasil, quer dizer, tirando o PT, que não poderia jamais ser chamado de extrema esquerda, tirando o PCB e o PSOL, tirando esses três partidos, que seriam partidos de esquerda, mas não assim revolucionários nem nada, o PCO é o maior partido. Ele é o quarto maior partido da esquerda no país e o primeiro da extrema esquerda. Por que a gente não cresce? Não tem nenhum... Nós temos aí um número incalculável de partidos de esquerda que se dizem revolucionários. O PCO é maior do que todos esses. O PCO tem uma imprensa tradicional, tanto foi atacada agora. Só a nossa imprensa, que foi atacada dessa maneira criminosa, ela tem mais de 300 colaboradores. Como assim que o PCO... A pessoa dá a entender que o PCO é um grupo de 10 pessoas. É absurdo isso daí. O PCO é o quarto maior partido da esquerda legal no Brasil. O quarto. E é o maior partido da chamada esquerda revolucionária. Vamos colocar assim, para não colocar a extrema esquerda, que é um pouco usado pela extrema direita como pejorativo. Exatamente. E criticar é isso aí. Nós somos um partido marxista. Quem conhece a obra de Marx, que evidentemente não é o caso do companheiro que nos criticou, vai ver que Marx... A obra dele, que são coisas assim de 40 volumes, até nas cartas dele, é tudo crítica a outras pessoas. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque a atividade renovadora é a atividade da crítica daquilo que está aí, que precisa ser removido. E a esquerda, não é porque você fala é uma esquerda, que ela é uma coisa intocável, perfeita. Não, pelo contrário. O período do golpe mostrou que essa esquerda brasileira aqui, ela é cega, surda e muda, ela não sabe onde está indo. E nesse momento nós estamos vendo aqui o pior momento de todos desde o golpe. O pessoal indo de cabeça para uma eleição fracassada aí. Todo um debate, se deve lançar fulano, beltrano, etc. e as próprias pessoas que debatem falam que não vão ganhar nada. Não vão ganhar nenhuma eleição. Então, por que todo esse debate? Por que não debater alguma coisa mais útil? Agora, nós não vamos criticar isso daí? Nós temos que criticar. Criticar é esclarecer. Outra coisa, são críticas pessoais. Do tipo que a direita faz contra o PT, por exemplo, que o Lula é corrupto e tal. Esse tipo de crítica não tem sentido. As críticas, logicamente, têm que ser políticas, têm que ser esclarecedoras. Elas têm que ser uma crítica elevada. Uma crítica superior a essa mesquinharia do debate político pessoal. Eu acho que nós, nesse sentido, fazemos um papel correto. Corresponde à tradição da nossa ideologia, que é o marxismo. É uma das maiores tradições políticas do mundo até hoje. E corresponde ao espírito do partido. E nós vamos continuar criticando a esquerda incansavelmente. Assim como nós vamos atacar também duramente a direita. Nós estamos encabeçando no Brasil, na rua, a campanha pelo Fora Bolsonaro. Não é que a gente fica criticando a esquerda. A gente tem uma atividade que é muito maior do que simplesmente criticar a esquerda. Obrigado. Obrigado.